E aí galerinha, estamos aqui de volta para o nosso 13º episódio do Doidão 2 Diamond, é isso aí, tá durando pra caramba e eu acho que não tá nem na metade, mas beleza. Ah, falando nisso galera, eu já quero fazer um pedido aqui já de começo, tá? Os dois próximos episódios, na verdade os dois não, o 15º e o 16º, né? Porque o próximo ainda vai ser normal, mas o 15º e o 16º eu não vou ler todos os comentários, tá? Porque eu tô querendo me concentrar na gameplay pra eu tentar pegar mais os tiros longos, né? Os tiros à distância, os kills à distância, porque eu tô muito preocupado galera, porque olha só o tanto que tá faltando, vocês tão vendo aqui, então eu vou fazer esse pedido pra vocês, tá? Continue comentando, por favor, podem comentar aqui no 13º episódio, que mesmo assim, além de responder todos via texto, né? Como eu já sempre faço, só que dessa vez eu vou responder mais detalhadamente, direitinho, não vou deixar nada passar, eu ainda vou pegar os dois melhores comentários e vou falar na última partida, tá? Na última partida que eu tiver, no episódio 15, por exemplo, se, porque né, como vocês sabem, os episódios, os comentários que estão aqui no 13º episódio, eu vou falar no 15º, mas não todos, vou pegar os dois melhores, tá? Porque eu quero focar nos tiros longos, por favor, não tira à distância, porque tá muito difícil, tá galera? Eu espero que vocês entendam. O próximo, que é o 14º, ainda vai ser normal, eu ainda vou responder os comentários do 12º episódio normalmente, tá? Só que no 17º, que é onde eu responderia o do próximo episódio, eu vou pegar só os dois também, tá? No próximo episódio eu refresco as memórias de vocês, tá bom? Voltando aqui pra arma, eu coloquei o Ironsight, eu tirei a mira, ok? E coloquei aqui o microfone pra eu ver a galera que tiver de silenciador, tá bom? Então, vamos ver o que vai dar, vamos tentar ver se aquela teoria de que a mira influencia na distância do tiro longo, né? Quanto mais longa a mira, mais longo é o tiro longo, olha só, mais longo é o tiro à distância, tá? Então, na teoria, no Ironsight, eu não preciso matar de tão longe, ok? Vamos ver, vamos ver se isso é verdade. Vamos lá galera, vou mandar buscar alguma coisinha aqui, achando qualquer coisa, eu volto. Bom, lógico que ganhou o mata-mata, vamos lá. Matheusica500BR falou, uhul, seu canal tá crescendo, seu mito. É, velho, aos poucos, mas tá indo, né? Vamos dizer que, sei lá, o canal não fica pelo menos um dia sem ganhar inscritos, é bem legal. Ganha pelo menos uns dois, três, às vezes uns dez, quinze inscritos por dia. Isso me motiva bastante, eu acho que graças a essa série aqui, tá? Essa série aqui tá ajudando muito pra que isso aconteça. Gabriel Oliveira falou, e é, episódio gigante. Pois é, galera, o décimo primeiro episódio, deixa eu diminuir o volume aqui que tá muito alto. O décimo primeiro episódio foi muito grande, foi, qual o tamanho mesmo? Foi 36 minutos, cara. Teve gente que achou ruim, mas a grande maioria achou foi bom, né? Eu achei ruim pelo fato de demorar muito o render e o upload, mas ainda assim foi bom. Caraca, faz muito tempo que eu não jogo no videogame, né? Eu tô jogando mais no PC do que aqui. Olha que vacilo, eu não matei ninguém ali, velho. Ixi, vou esperar eu morrer pra ler o próximo, tá, galera? Relaxa aí, porque o próximo é grandão, velho. Eu tenho que ver quando eu tiver na Kill Can. Opa, cadê o cara? Morreu já, velho. Ó, é, isso aí eu achei longe, velho. Isso aí eu achei longe e não foi tirar distância, mas beleza. Não tem nada não, vamos pegar esse Red Glissber som aqui. Vai ter... Ué, velho, onde é que tá esses caras, velho? Ah, aqui, ó. Nossa. Beleza, próximo. O Harrison Wilkeman, que é o capitão holandês. Lembram que eu joguei com ele no episódio 11? Falou. É, só tem um capitão holandês, meu irmão. É nós, esse. Opa, peraí, peraí. Caralho. É, calma aí, já continuo, capitão. Rapidinho, velho. Ah, é. Força com o canal, sempre por aqui. Estou meio sem tempo, mas precisando de algo, estamos aí. Encontrei você por acaso na partida, percebi que tava gravando pro DTD, porque não era sua gametag oficial. É, até adicionei depois que, depois aceito o convite. Abraço. E... Terminou não, hein? É, abraço. O negócio da música no vídeo também é foda por causa dos direitos autorais. Eu tenho outro aqui. Matei. É foda achar três maneiras que deixam monetizar. É, pois é. É porque um brother falou, ou perguntou, né, se não seria interessante eu colocar músicas no doidão Tio Diamond, né? Eu dei meus motivos lá e realmente eu esqueci do lance dos direitos autorais, né? Porque não tá assim tão fácil, tá, galera? Eu sei que existe algum site tipo Bye Bye Copyright, essas paradas, mas eu já tomei flag em música do Bye Bye Copyright, tá? Eu não aconselho que use, se você tem... Ai, assistência. Era pra tentar um tiro longo ali, hein? Se você tem canal, cara, eu não aconselho que você use de lá, tá? Mesmo falando que é royalty free ou algo do tipo, é... Não vale a pena arriscar. Usa o áudio micro, sei lá, se tiver parceria com alguma network ou algo do tipo, aí dá pra usar. É... O Luiz Gabriel fez a pergunta que eu vou deixar pro final, que é aquela melhor pergunta que eu falei, que eu vou usar nos vídeos, né? Gabriel Fernandes. Ótimo vídeo. Eu andei desaparecido, mas agora estou de volta, Léo. Porra, seja re-bem-vindo, Gabriel. Gabriel é brod que me ajuda de... Nossa, me ajuda muito mesmo no canal. Tá marcando presença praticamente em todos os vídeos, independente do jogo, do conteúdo que eu trouxer aqui. O cara é foda, velho. Muito obrigado pelo apoio de sempre, mano. É por conta disso que a gente não para com o canal, saca, cara? Sempre tem algo assim que nos deixa perplexos do tanto que a galera acaba curtindo, sei lá. É estranho, mas muito obrigado, Gabriel. Vinícius da Silva Santos falou. Léo, se tiver condições, compre um webcam e grava o DTD com ela, por favor. É, valeu, obrigado. Você é foda. É... Eu acho que a hora dessa, quando está saindo esse DTD, já saiu o primeiro vlog do canal. Quem perdeu, se por um acaso aí alguém perdeu, não esqueça de olhar no canal que está aí bonitinho para vocês verem o tal do Face Reviewer ou algo do tipo. Ai, 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 velho. Engraçado demais. Enfim, eu mostrei a cara, né, galera? Eu até tenho a webcam do computador. Acho que seria interessante talvez eu usá-la. Meu Deus, explodei alguma coisa aqui perto de mim. Vamos carregar e descer aqui rapidinho. Estava até pensando em gravar o DTD com o Facecam mesmo, galera. Só que eu não sei se meu computador vai aguentar. Porque ele vai ter que gravar a câmera, né, e o DTD em si, e o gato em si. Nossa, estou até gaguejando. Então, tenho lá minhas dúvidas se vai dar conta. Mas vamos tentar, né, galera? Eu vou fazer uns testes aqui, tentar gravar algo bem rapidinho, né, para ver se ele aguenta. Depois eu vou aumentando o tempo, porque DTD é grande, cara. DTD é pelo menos 20 minutos que eu gravo sem parar. E aquele lance, não é certeza de que vai dar certo. Ai, caramba. Era para eu ter tentado pegar alguma coisa, hein. Peguei e foi nada. Ai, cara, matou. Tutu Kiko. Caralho, mano. Deu merda ali no final. Ah, é. Pois é, galera. Minha gameplay deu uma ideia sincronizada. Eu prometo que isso não vai acabar. Ele falou mais. Se você parar para pensar, o BO2 veio com quatro mapas de zombies também. Quatro entre elas. Espera aí. Espera aí rapidão, rapidão. Tem uma galera aqui. Aí. Esse mapa é muito frenético. Não dá para eu parar. E pronto. Agora eu vou terminar de ler o comentário dele. O Busdepot, Town, Farm, Transit que misturava os outros. Aí ele deu uma risada aqui que eu quase falei. Quase que eu li a risada dele. Ia ficar muito tosco. E um terceiro assunto para fechar é. Evite fazer vídeos assim tão longos. Depois de 23 minutos fica muito mais difícil de prestar atenção. Você poderia talvez dividir em partes 1 e 2, né? 1 e 2. Partes 1 e 2. Para não ficar cansativo como esse. Beijinho no seu coração. Beijinho no seu também, Júlio. Tutu Kiko é o Júlio, tá? Para quem não sabe. Júlio para os íntimos. Vamos até abrir isso aqui enquanto eu respondo. Olha o que eu falei para vocês. Vocês viram que teve gente que comemorou o fato do episódio estar grande. E o Júlio já não achou tão legal. É difícil agradar todo mundo, né? Para mim já não é tão legal. Porque nem eu consigo assistir o episódio inteiro. Para ver se tem alguma coisa errada ou algo do tipo, né? E ele tem razão. Poderia ter dividido em duas partes e colocado as duas partes no mesmo dia, por exemplo. Se tiver mais algum episódio que fica assim tão grande, eu vou fazer isso, tá? Falando nisso, galera. Vocês viram aí que eu não peguei nenhum tiro longo, né? Nenhum tiro à distância. Mas também eu não foquei muito nisso, né? Vamos ver agora se tem alguma coisa. Aqui, ó. Sideshow. Vamos ver se sai de show. É interessante, hein? Para pegar tiro à distância. Vamos ver se a gente consegue cair nela. Então é isso. Vamos já emendar aqui, galera. Vou continuar falando nos comentários. Vamos lá. O Mr. Dark fez uma montagem muito legal lá no canal dele, tá, galera? Se eu lembrar, eu vou colocar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. É uma montagem com os meus vídeos, com as partes bem idiotas aí dos meus vídeos, que eu nem lembrava mais que eu tinha gravado. E ele até colocou aí nos comentários e eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Se eu lembrar, Mr. Dark, por favor, se você ver essa parte do vídeo e olhar na descrição e não tiver, me cobra que eu vou colocar, tá? Eu tenho que colocar aí na descrição para a galera ver, sim. O Igor Senna falou, quando vai ter face review? É, gosto muito do seu canal. Pois é, Igor. Já teve. O vídeo anterior, esse aqui, foi o meu vídeo que eu mostrei a minha cara. Espero que vocês tenham curtido. Inclusive, eu estou esperando. Eu acabei de... Ele acabou de sair, galera. Olha, ele saiu seis horas e agora é seis e meia. Eu já vi mais ou menos qual foi a reação da galera, só que eu não acompanhei muito bem ainda. É, parece que foi boa a reação. Parece que teve uma boa receptividade. É, eu espero que sim. Porque, como até falei no vídeo, Isso vai abrir precedentes para eu fazer muita coisa, velho. Eu vou poder brincar muito mais no canal, bicho. Vou poder trazer muito mais vídeos e, pelo menos, Vídeos muito mais interessantes, cara. Isso está me animando demais. Então, se tiver uma boa receptividade, eu ficarei muito feliz, velho. Ih, rapaz. Nossa. Ele ainda mandou outra. Tenta fazer parcerias para ganhar equipamentos. Essa era uma das perguntas que eu ia deixar por último. Agora já era. Como eu já falei, eu vou responder. Galera, não é tão simples assim fazer parceria e já ganhar alguma coisa, tá? A não ser que você seja muito grande. Se o seu canal for muito grande, grande que eu digo, né? Acima de 100 mil inscritos, aí sim, você já faz a parceria pensando em alguma coisa, tá? É, porque parceria não é só isso. É, não é só ganhar, ganhar, por exemplo, não é só a parte do canal de ganhar equipamentos. Tem a parte da loja de divulgação também. Então, tem que ter... Nossa, morri. Tem que ter dos dois lados, saca? Eu tenho que... Beleza, eu vou... Ganho equipamento, mas eu tenho que vender para a loja também para valer a pena esse equipamento que eu ganhei, por assim dizer. É bem complicadinho. Eu faço parceria com a TG Games, óbvio. Eu ganho uma comissãozinha a cada equipamento que eu vendo e... Cadê o cara? Ah, galera, ó. Não tem nada a ver. Esse cara estava longe. Era para ter dado o tiro longo, velho. Não deu. E esse? Ah, esse deu, ó. E mesmo assim, galera, não deu ainda para eu pegar nada, sacou? Eu consegui vender. Vendi o Play 4 ainda do The Louise, né? Muito obrigado, Luiz, você que fez eu animar de vez com a parceria e tal. Mas é complicado, velho. A gente tem que vender para... Para que o negócio valha a pena, velho. Não é tão simples assim, mas vamos lá. Valeu, Igor, pela sugestão. E ele mandou outra. Lembro que acompanho o seu canal desde os 160 inscritos. Caraca, como é que tu aguentou, velho? Esse tempo todo no meu canal. Eu ia jogar para baixo, né, velho? Eu tenho que parar com isso. Mas muito obrigado, velho, por me acompanhar. É raridade alguém que seja tão antigão no canal assim, velho. É muito raridade. Por que eu tiro desse cara? Ah, tá. Porque é outra arma. Valeu, Igor, pelas perguntas. Leo Vitor. Leo gosta de se chamar Leo porque Leo é o nome dele. E Leo manja porque o Leo é o Leo que o Leo gosta de Leo resumindo. O Leo é doidão. Caralho. Viajou, hein, Leo? Mas é, eu gosto de Leo, velho. Leo é legal. É... É um nome legal para me chamar. Eu já falei, né? Quem me chama de Leo ganha um espaço a mais... É... Na minha consideração. Passa a ser bastante considerável. Ah, difícil, hein? Valeu, Leo, pelo comentário. Delson de Jesus. E aí, Leo? Um dia tenta postar um vídeo de FIFA 15. Valeu por ler meus comentários. Que isso, Delson? Estamos aqui para isso. Para ler seus comentários. E, velho, é muito difícil porque... Primeiro, eu não tenho jogo. Eita, o cara aqui. Segundo que... Eu não curto, galera. É, eu já trago muitos jogos aqui que eu não... Ah, pá. Pelo menos eu peguei um tiro ao pombo ali. Porra. Eu já trago muitos jogos... Que eu não curto assim, saca? Eu não... Não sou muito a favor de trazer jogos que eu não entendo, entendeu? Eu tenho que trazer algo que... Aê, tiro longo. Que eu vá entender, sacou? Que eu vá... Manjar para vocês... Sei lá. Pelo menos para vocês não ficarem me criticando. Falando, ah, poderia ter feito tal coisa. Mas, ah, poderia mimimi. Então... Ah... Eu vou usar isso aqui, foda-se. Sacaram? É difícil trazer o FIFA 15, galera. Eu gosto de trazer o que eu gosto de jogar, né? O FIFA 15... Sinceramente, eu joguei o 14, mas... Nem por isso eu curti, sacou? Já o 15, eu vi tanta gente falando mal dele... Que eu não... Não me senti muito à vontade em trazer. Mas, vamos lá. Valeu, velho, pela sugestão, Delson. O Marcos Eduardo falou... Léo, vídeo bom como sempre. Próxima arma é qual? Pois é, Marcos, ainda não sei. Muito obrigado pelo comentário, meu querido. Mas, eu ainda não sei. Só sei que será uma assalte. Eu só estou na dúvida... Se eu vou... Definir a arma... Ou se eu for colocar na mão de vocês. Se eu vou pedir para vocês escolherem. Isso eu não sei ainda, tá? Vai depender do bom comportamento de vocês. Vai depender muito do bom comportamento de vocês, tá? Porque eu sei que vocês vão querer me sacanear nessa escolha de arma. Sei muito bem. Ai, tiro longo. Olha, galera. Até que eu peguei alguns, viu? Vou te dizer. Talvez valha a pena fazer isso sim. Só que o Ironsight dessa arma... Foi outro? Foi outro. O Ironsight dessa arma não é bom, cara. Não é nada bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui... Cadê? Ai, aqui embaixo, aqui embaixo. Merda. Próximo... É... O Breno Cavalcanti falou que eu não tinha falado o comentário dele. É... Mas eu expliquei mais ou menos. Eu acho que ele pensou que era de um vídeo para o outro. E não é, galera. Lembre-se que é de dois em dois vídeos. Por exemplo, esse é o décimo terceiro. Eu estou respondendo os do décimo primeiro, tá? Não se esqueçam disso. É sempre assim. De dois em dois. Entenderam? E... A partir desse aqui, por exemplo. Os comentários que vocês deixaram aqui. Eu só vou falar se for realmente um comentário muito bom. Porque eu vou escolher dois para falar no vídeo, tá? Então... Fiquem de olho. E não deixem de comentar, tá, galera? Por conta disso, tá? Não deixem de comentar pelo fato de achar que eu não vou falar. Ou algo do tipo, não. Vocês sabem que eu sempre respondo. O fato de eu responder já é legal. Eu imagino. Dependendo da pessoa, né? Eu já respondo em texto e tal. E cai. Ai, meu Deus. Pulei bem na granada. E, velho. Eu estou morrendo de medo de ninguém comentar. E eu não consegui achar comentário nenhum para o episódio décimo... Quíntimo. Mas é isso, velho. Valeu, Breno. Gustavo Ribeiro. Vídeo muito top. Impossível não deixar um like. Você tem alguma dica para comprar o meu Xbox One? Pois é, cara. Eu estou muito por fora. Porque, geralmente, quando eu estou sabendo de alguma coisa... Que eu sei de... Sei lá. Que eu sei de preço ou algo do tipo. É porque eu estou precisando comprar essa parada. E eu pesquisei bastante, saca? Mas é foda. Ultimamente, está tendo muitas lojas vendendo o Xbox nos preços muito bons, né? E, por exemplo... Tem a TG Games. Lógico. É lógico que eu vou falar da TG Games, galera. Eu não sou um imbecil. Nossa. Quase que eu peguei o saltadinho ali. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Que eu ainda vou mais um, tá? Ainda vou mais um Free For Allzinho. E, inclusive, tem o código de desconto. Dá lá uma olhada no preço da TG Games. Como é que está lá. Eu não sei se está tendo aqui, em estoque aqui. Ou se está trazendo direto dos Estados Unidos. Olha, eu fiquei positivo, pelo menos. Mas é uma boa pedida. Deve estar em um preço bacana lá, né? Apesar do dólar ter subido bastante. Beleza, Gustavo? Mas eu vou dar uma pesquisadinha, cara. E depois eu te falo, tá bom? Vamos lá. Eu vou buscar um Free For Allzinho, tá, galera? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vamos abrir isso aqui só para ver o que é. Vamos ver o que é isso aqui. 10 minutos de abastecimento rápido. E um reforço zelite, caralho. Vamos lá. Vou mandar buscar. Vamos ver se encontra. Aí, depois de muito procurar, achou uma aqui. Contra gringo, eu imagino. Mas vamos lá. O Mateuzica 500 BR falou. Quantos anos você tem? Maninho, eu tenho 26 anos com cara de 16, tá? É... Vocês puderam ver aí no vlog que eu tenho uma cara muito de novinho, né? Se eu deixar a barba crescer, eu fico mais cara de velho. Vocês ainda vão ter oportunidade de me ver com a barba crescida. Aí vocês vão entender o porquê. Mas tenho só 26 anos, cara. Eu sou bem novinho mesmo. Quer dizer, eu sou bem velho. Porém, cara de novinho mesmo. É... E ele falou mais. Ei, Léo, eu amo seus vídeos desde o Portal 2 com o Dreams. Eu conheci você no episódio 1. Pois é, ainda falta terminar essa série. Diga, ceder, passagem. É... Que bom, velho. É... Galera, sem fortalecer, né? Tem muita gente que chegou aqui pelo Dreams. Assim como muita gente chegou pelo Ative. É... Isso é bem legal, cara. Muito obrigado aos meus parceiros que sempre me ajudaram nisso. Eu nem sei se eles vão ver esse vídeo, né? Porque... É... O DTD é mais pra galera que realmente acompanha meus vídeos assim... Assim... Veemente, né? Agora os parceiros dificilmente verão. Ó, peguei um tiro longo. Mais um. Ó, até que... Sei lá, velho. Deu pra pegar tiro longo. Peguei uns 5, eu acho. Por aí. Mais ou menos uns 5. Se 5 eu morrer, galera, eu vou pra última, tá? Eu vou pra... Que eu deixei por último. Que é bem legal, na minha opinião. E eu nem pensei direito na resposta. Eu deveria ter pensado, tá? Mas vamos... Vamos nessa. Ai, pensei que ia pegar e tirar o pombo. Cadê? Eu acho que foi o Deluiz de novo. Deixa eu subir aqui. Foi. O do Gabriel. O Luiz Gabriel, né? O Luiz... Não posso chamar ele de Deluiz. O Luiz... Luiz Gabriel falou... Léo, quais são as 3 coisas que pesam mais pra você na hora de comprar um jogo que você não conhece muito? Vamos lá. É... É bem complexa essa pergunta, tá? Eu deveria ter pensado um pouco melhor, mas eu vou falar aqui o que vier em mente, tá? Primeira coisa, eu vejo o feedback na comunidade, no YouTube. Eu vejo se estão fazendo muito vídeo, né? Olhe os vídeos, dou uma olhada, veja se a galera tá curtindo. Tem um pessoal que eu sempre gosto de saber a opinião, tipo o Edu, o Zangado, né? O Vale ou Não A Pena Jogar do Zangado. Tem essa galera que eu sempre acompanho assim e gosto de ver, já por eles, se vale a pena ou não, né? E... Outra coisa, essa é a primeira, né? O feedback na comunidade. Eu gosto de ver isso. Outra coisa que eu vejo... Porra, cara. Outra coisa que eu vejo também é o Metacritics, a pontuação dele lá no Metacritics, sacou? Olha o mesmo. Porque o Metacritics, pra quem não sabe, é um site que reúne, digamos que, a média das pontuações dos jogos, sacou? Então, a gente não é uma galera comprada que vai fazer a avaliação do jogo, não. Ali ele pega a média de todos os sites. Então, por exemplo, um jogo exclusivo... Isso acontece, tá, galera? Um jogo exclusivo da Sony tem análise pela Microsoft e vice-versa. Isso acontece. Aí, por exemplo, um jogo da Sony vai ser muito bem avaliado pela Sony e muito mal pela... Isso acontece, infelizmente. Mas acontece, tá? Por alguma coisa que é mais puxada da Microsoft. E o Metacritics está à média de estudo. Então, a nota que está lá eu levo muito em consideração, cara. Pra qualquer jogo. Pra qualquer um. O que mais? Ah, tá. E a terceira e última coisa que, pra mim, também não deixa de ser importante também. Nossa, olha essa mira, velho. É... O fator multiplayer e... Se a galera que joga comigo também vai comprar. Porque eu gosto muito de jogar em co-op, entenderam? Gosto muito de jogar com os meus amigos. Então, se eles comprarem, isso aí pesa muito na escolha de um jogo. Principalmente que eu não conheça. Muito obrigado, Luiz, pela pergunta, velho. É isso aí, galera. É esse tipo de comentário que eu acho massa pra trazer como último comentário, tá? É... Claro, eu gosto de todos. De todos. Todos os comentários eu acho muito bom, válido. Só que tem uns que eu acho, tipo assim, porra, ninguém nunca me perguntou isso, velho. Isso é legal. Seria legal de se falar em vídeo. Esse tipo de coisa eu considero. Muito obrigado, Luiz. E muito obrigado a todo mundo que comentou também, tá? Galerinha. Lembrando que... É... No episódio 15, eu vou pegar só os dois melhores comentários, tá, galera? Eu não vou falar todos. Entendam, tá? Por favor, galera. É... Toma, trouxa. Será que eu consigo ganhar? Agora que eu tô vendo a pontuação ali, velho. Se eu tivesse mais concentrado, hein? Desde o começo. Mas eu não me concentrei muito. O carinha tava falando demais ali. Eu parei meio que de prestar atenção, né? É... Peguei mais um aqui. Agora é concentrado na gameplay, brother. Vai. Calma, calma, calma. Vamos vir pra cá. Foge, foge, foge. O cara vai vir atrás de mim. Sanguinário, brother. Se bem que eu não preciso mais de sanguinário, né? É, eu vi do outro lado e ali também. O cara tá sempre dois na minha frente, velho. Tá difícil. Vocês repararam que eu tô mais... Vai ser assim, galera. O episódio 15 vai ser desse jeito, tá? O próximo, que é o décimo quarto, ainda vou falar de boa. Ainda vou comentar com os comentários de vocês. Responder os comentários de vocês. Mas o décimo quinto vai ser basicamente assim. Eu concentradaço jogando, velho. Ah, e tinha outro ali, não tinha? Só vi o... Eu acho massa esses caras que colocam a roupa chamativa demais. Que eu não preciso nem prestar muita atenção no mapa que eles aparecem, velho. Muito inteligente, né? Acho que são 30 pontos. Aí não vai dar, não. Mas beleza. Se eu ficar pelo menos no pódio, entre os três melhores, eu já vou achar legal. Ah! É, eu tava meio camperando ali. Acho que é pouco, né? Cara tentando pegar. Consegui duas coisas ali. Não sei nem o que eu consegui, mas... Foda-se. Ai, agora lascou. Nossa, eu tô em terceiro ainda, velho. Tô nem em segundo. Pensei que eu tava em terceiro. Ali embaixo, ali em cima, aqui do lado. Ah, eu tô cego. Nossa, esse cara me cegou antes de... Ah, eu poderia ter olhado a final kill, hein? Final kill não. Ah, o kill can. Toda vez eu confundo. Aí, eu tiro a distância, meu. Tira a distância. Acho que consegui, meu. Tira a distância, hein? Ah! Não consegui, velho. É, na próxima eu vou tentar colocar um red dot, por exemplo. Pelo menos um red dotzinho pra melhorar a minha mira, eu vou colocar. Agora no... No coisinha não dá pra ficar, não, velho. No iron sight eu não curti muito, não. Ah, o cara tá querendo finalizar na faca. Aquele ali era o último. Ele tá querendo finalizar na faca, velho. Isso, fica perdendo. Ah, fiquei em terceiro. Vamos só dar uma olhadinha aqui, galera. Vamos ver final kill primeiro, né? Do build, não sei o quê. Potato, né? Ai, ai, ai. 30 barra 29. O cara foi mal. Fez 25 barra 20. Se eu tivesse desde o começo, talvez teria sido um pouquinho diferente. Quando eu entrei já tava 4 kills já na frente. Mas é isso, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui, esperar um pouquinho. Não vou nem cortar, não, que eu já quero ver aqui como é que vai ser. Ah, não tem nada pra abrir. Então vamos só voltar aqui rapidinho. Caralho, nível 41, velho. Vou quase fazer prestige aqui. É, faltam dois pra eu conseguir mais uma aqui do tiro à distância. Só que são 80, cara. Realmente, eu preciso desses dois episódios, tá, galera? Espero que vocês me entendam. Esse do tiro livre eu nem vou me preocupar. E de rajada também não. Esse de rajada, se eu focar, eu consigo. Só tiro à distância mesmo que eu tenho que focar. Lembrando que os comentários descritos, né, deixados aqui no 13º episódio, eu vou responder só os dois melhores no 15º, tá, galera? Vai ser tipo assim, no Free For Allzinho, eu vou responder rapidinho. E nos anteriores eu vou me concentrar muito pra pegar o tiro à distância. Mas não deixem de comentar que eu vou tentar responder todo mundo, tá? O próximo episódio, que é o 14º, ainda assim eu vou falar todos os comentários que estão no 12º. E não adianta ir lá no 12º agora deixar o comentário que eu já vou gravar em seguidão aqui, tá? O episódio deve sair na quinta-feira, mais ou menos. Só que eu já terei gravado no domingo, o 14º episódio, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou! E aí